Um criminoso internacional. Aqui ninguém fez o que ele fez. Maldade tem limite. Uma rebelião à vista. A bandidagem também tem sua própria lei. E a missão de sobreviver a uma noite inesperada. Segunda. Depois de A Força do Querer, o maior desafio da vida de Adriano vai começar. O que está acontecendo, Adriano? Que morte, presidente. Fale-se que está o carro. A gente não pode acreditar nesse cara, não, mas... É só o que a gente tem. Minissérie em quatro capítulos. A última temporada de Carcereiros. O meu trabalho é fazer com que o preso continue preso, não morto.